Fael, legal estar aqui, um abraço aí para todo mundo que está assistindo, vamos bater um papo aí sobre saídas do corpo, temas espirituais, sempre de uma forma bem universalista, bem ampla, depois a gente pode responder perguntas do pessoal no chat, então vamos nessa. Vamos para cima, o pessoal já está participando aqui em peso, Ottoni e Mayra, um abraço, Márcia Uchoa, Kelly Curcialheiro, Luna, pessoal do IPPB, Anilton Moraes, é isso aí. Wagner, vamos iniciar então essa conversa, esse papo, que eu acredito que tenha muito assunto para a gente falar, relacionando essa questão das saídas do corpo. Muitas pessoas, elas relatam que elas têm a saída do corpo, sei lá, desde a adolescência, normalmente costumam relatar que começa na adolescência, né? Só que muitas pessoas relatam isso de uma forma assustada, e eu percebo que com os seus conteúdos isso vai dando uma abrandada nas pessoas. É normal as pessoas se assustarem muito no começo, terem experiências não tão positivas e depois isso vai melhorando? Sim, isso é a média. Inclusive foi assim comigo, né? Eu comecei a ter saídas do corpo lá no Rio de Janeiro, onde eu nasci, aos 15 anos de idade. Eu deitava para dormir, Fael, e durante o sono, sem que eu soubesse como, eu me sentia saindo do corpo, vi o meu corpo eu estando de fora, como se eu fosse um espírito livre para fora do corpo humano, e aí eu comecei a ter experiências extrafísicas, de perceber seres espirituais, ambientes diferentes daqui do plano físico, e eu era muito jovem, e eu não tinha com quem conversar. A década de 70 não tinha muita literatura sobre o tema, não tinha internet, não tinha nada, eu não tinha com quem conversar, e as poucas pessoas com as quais eu falava ficavam com medo junto, porque não tinha informação, então, alguns amigos meus falavam assim, por que você foi se meter com essas coisas? E eu falava assim, mas eu não me meti com nada, eu deito para dormir, e isto acontece. E com o passar do tempo, além das saídas do corpo, eu comecei a experimentar uma série de sintomas que eu não sabia identificar, e que devagarzinho, no escurinho do quarto, deixando acontecer, eu fui perdendo o medo. E muitas pessoas que estão assistindo a gente aqui agora, vão reconhecer alguns desses sintomas. Eu acordava e não conseguia me mexer, tentava abrir os olhos, não saía som nenhum, tentava gritar para chamar meu pai, não saía nada, eu totalmente paralisado, depois eu recuperava o movimento com uma certa taquicardia. Isso é o que a medicina chama de paralisia do sono, e em estudos de projeção astral, é chamado de catalepsia astral ou projetiva. E eu descobri, Fael, que se eu não tentasse me mexer, ficasse quieto, porque você acorda no meio da madrugada, o metabolismo cardiorrespiratório está baixo, o padrão de onda cerebrais está baixo, você dá o comando para se mexer, o corpo não responde, porque você não está na vigília normal, você está em um estado alterado, e aí você se apavora. Ao se apavorar, a adrenalina dispara no sistema, e você recupera o movimento com uma taquicardia. Quantas pessoas estão assistindo a gente agora, Fael, e já tiveram isso e não tiveram resposta? Um diz que é o diabo que te agarrou, o outro diz que é a mediunidade, o outro diz que a tua Kundalini estourou, todo mundo fala um monte de coisa, mas ninguém explicou. Eu também tinha uma sensação, além da paralisia, de uma espécie de dilatação, como se eu estivesse crescendo, que é o chamado baloneman ou balonemê, que é uma expressão francesa, em que você parece que é um ser humano que está inflando como um balão. Muitos médiuns e curadores têm isso, Fael, porque já tem uma elasticidade na aura, no campo energético, que dilata fácil. E isso acontecia comigo, eu também não sabia o que era. Junto, às vezes, vinha uma série de vibrações por dentro, como se houvesse uma movimentação elétrica, indo e voltando dentro do corpo, com o zumbido dentro da cabeça ou estalidos, que é o chamado estado vibracional. E eu estava cochilando, tinha aquela sensação de falsa queda. Cara, tinha tudo isso e não tinha ninguém para conversar, não tinha livro nenhum para me orientar. E eu, então, procurava leitura espiritual naquela época, era um livro espírita, um de ocultismo, um de teosofia, tentando me encontrar. Então, eu percebia que, na literatura espiritual, de temas em geral, sempre, em algum capítulo, se falava da possibilidade da pessoa ter uma experiência fora do corpo. E que, ao longo da história, esse fenômeno tinha ganhado nomes diferentes. Viagem astral, projeção astral, experiência fora do corpo, desprendimento espiritual, desdobramento. Eram muitos nomes, porque cada doutrina trabalhava aquilo de um jeito e nomeava de forma diferente. Eu comecei a me embrenhar nessas literaturas, e aí eu comecei a entender o que estava acontecendo comigo. E aí eu comecei a deixar acontecer, e foi aí que a minha história começou lá, nos 15 anos. Hoje eu estou com 61, e essas décadas todas eu venho experimentando, na prática, essas saídas do corpo, essas sensações. E eu tenho uma biblioteca muito grande desses temas, internacional, porque eu procurei ler muito, para ter uma ideia média, que o ser humano é muito parecido. Então, de repente, a experiência sua e a minha tem características individuais. Mas, quando você olha o conjunto, e o ser humano é muito próximo, embora as experiências sejam individuais, você descobre um padrão médio, que na maioria das experiências ocorre de X maneira, porque os seres humanos são parecidos. Aí eu fui formando um corpo de conhecimentos disso, e aos 19 anos eu comecei a fazer palestras, contando sobre essas saídas que eu tinha, mais o que eu aprendia na literatura em geral, e aí eu estou nessa vida até hoje, de palestra, curso, entrevistas, falando dessa saída do corpo. Graças a Deus, eu, porque, eu falo por mim, a gente sempre coloca a experiência que a gente tem no dia a dia, né? Eu comecei a acompanhar os seus conteúdos, porque eu também estou com 37 anos agora, mas desde os 16, 17 anos, começou a acontecer situações similares a que você relatou. É, mediunidade, né? Saída do corpo. E nem sempre eram experiências agradáveis. Me dava muito medo no começo. Eu lembro uma vez, isso a gente lembra perfeitamente, né? Quando tem uma experiência, que no começo eu falava, será que eu estou ficando meio louco? Eu também pensava isso aos 15 anos. Será que é algum problema mental? Porque eu saía com os meus amigos, me divertia, como qualquer adolescente, só que no final eu sempre me sentia desgastado, ou então eu deitava para dormir, tinha alguma experiência, às vezes fora do corpo, que não era muito agradável. Eu lembro até hoje que uma das primeiras que eu tive foi, eu morava numa casa, numa rua tranquila, e eu escutei alguém chamando lá fora, mas nisso eu já estava fora. Fui lá, abri, na hora que eu abri, tinha um ser tentando me pegar e puxar para perto dele para sugar a minha energia pela boca. E nisso eu não sabia o que fazer, mas já tinha algum estudo espiritual, comecei a vibrar positivo, entrar em oração, e aí ele foi embora. E a partir disso começaram a ter outras experiências mais sutis, mais leves, e eu fui conversando com outras pessoas, fui me iniciando em umbanda, espiritualidade universalista, e foi melhorando, mas nem tudo são flores, né Wagner? É, na verdade, boa parte das pessoas que trabalham com isso começou a ter experiências na adolescência, mas isso também não é um padrão, porque é o seguinte, o adolescente, ele está numa turbulência hormonal, passando da fase de criança para adulto. Então, nesse aspecto, as energias do corpo de um adolescente estão em ebulição, efervescência. Isso causa uma dilatação ou soltura energética mais normal no adolescente. Levando em conta que o adolescente ainda não tem na cabeça pressão do casamento, pagar aluguel, profissão, então o adolescente, a mente dele é mais imaginativa, se solta mais fácil. Se a gente retroagir na infância, a criança tem mais soltura ainda, Fael. O problema é que relato de criança fica contaminado pelo imaginário infantil, ela mistura elementos da imaginação, e aí não dá para você tirar um padrão. Mas criança tem a aura mais solta que o adulto, porque está menos tempo encarnada, as ligações ainda não estão tão condensadas, e a mente da criança está lúdica, está livre. Na adolescência, tem o componente dos hormônios em ebulição, e aí quando vai chegando a adultidade, eu vi vários casos desses, adolescentes que tinham saídas do corpo vão perdendo lentamente esta capacidade, perderam não, não lembrando, por causa do dia a dia, do cotidiano de um adulto. Agora, isso também é relativo. Existem pessoas que eu conheço que começaram a ter saídas do corpo depois de 50 anos, por algum fator da vida da pessoa. Às vezes, emerge uma sensibilidade no momento de crise da pessoa. Por exemplo, a perda de um ente querido. A dor daquilo, o impacto daquilo emocional, pode trazer energias dentro que se mobilizam para superar a perda, e isso aumenta a sensibilidade. Por exemplo, para um, pode ser um casamento que deflagrou o processo, para o outro pode ser a separação, para o outro pode ser a chegada de um filho, ou a perda de um ente querido, ou alguma situação momentânea de vida que muda um pouco a energia, e de repente ela começa a sentir algo que ela tinha potencial, mas ainda não tinha desenvolvido. E aí aquilo atropela, ela não sabe como lidar. E é aí que está aqui na adolescência, essa sensibilidade emergindo, a pessoa tem naturalmente um medo do desconhecido, porque ela não sabe o que está acontecendo. Uma coisa é você ter uma saída do corpo consciente do que está rolando. Outra coisa é você ter uma experiência que você não sabe o que é, e aí o medo, através da imaginação, vai trazendo à tua mente uma série de possibilidades. É o velho do saco embaixo da cama, é a mula sem cabeça, é o lobisomem, o vampiro. Todo imaginário que vem da infância, pegando já o adolescente, pode nesta hora fazer a mente criar um arcabouço de fantasia para tentar explicar a sensação. Então a pessoa está paralisada, Rafael, é muito comum a mente dela criar a imagem que tem um ser prendendo ela, porque o cérebro tenta entender o que está acontecendo. Então ele cria um enredo para tentar explicar, só que ele cria uma forma mental como se tivesse um espírito te esganando, e por isso você não consegue se mexer. Você volta ao normal, não tem nada, e às vezes você sai do corpo, olha, também não tem nada. A mente criou algo. Agora, existe a possibilidade, em casos de obsessão crônica, de a pessoa estar experimentando uma saída do corpo e perceber uma presença negativa que quer roubar energia, mas isso não começa na saída. a entidade já estava antes, há um tempão no ambiente. É que na hora da saída, você está vendo algo que já estava. Como na vigília você não via, você acha que o tal cara veio na hora que você saiu. Ele já estava ali há anos, às vezes. Na hora da saída, você viu. Então não é a saída que vai atrair uma entidade assediadora. É o que a gente pensa, sente, e é na vigília. A saída apenas mostra isso. E no caso de um adolescente, o adolescente está numa turbulência hormonal e também emocional. O adolescente é muito pilhado, é ansioso. Então espíritos obsessores adoram a energia de adolescente por causa dessa efervescência hormonal. E o adolescente ainda não está com a personalidade dele como um adulto bem composta. É mais fácil você desequilibrar o adolescente, que normalmente é menos estável do que um adulto. Teoricamente, é claro. Porque tem adolescente com maturidade grande e adulto que parece adolescente. Mas, na média, entidades pesadas gostam de pegar adolescente por causa do lance da energia que está muito em ebulição. Principalmente a energia sexual. Por causa da Kundalini, a energia que está no chakra da base e no chakra gênito urinário. Como é aquela fase hormonal do adolescente, esses dois chakras estão muito pilhados. E muitos espíritos apegados a coisas da Terra, como o corpo espiritual deles, também chamado corpo astral, perispírito ou psicosoma, vai ficando sutil com o tempo, eles acabam passando para outro plano. Não tem condensação energética para ficar aqui. Como é que o cara pode ficar aqui no duplo, sem sair do plano físico? Roubando energia de um encarnado, ele condensa. O corpo astral dele, ele não sai daqui. Lembre-se, pessoal, de deixar o teu like aqui, se você está aqui, de se inscrever. Inscreva-se nesse canal. E todos os vídeos estarão sempre na descrição. Os vídeos completos dos episódios sempre estarão na descrição.